Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte... Ai, caramba... Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje é um vídeo que eu não sei se vai dar muito bom, mas eu tô puto. Eu tô bravo porque, Boto, hoje vamos resolver essa situação. Porque, galera, o Boto, ele é cheio de arrumar problema. E dessa vez ele arrumou um problema... Claro que é, viado, fala a verdade. Dessa vez ele arrumou um problema gigantesco. Ô, viado... Literalmente gigante. Não, peraí, peraí. O Renato vem aqui fazer uma ruaça dele. Tá, eu vou falar pro Renato que você tá colocando o nome dele em... Mas não é eu que rio! Tá, eu não quero falar mais com você, não. Tá passando mal o saco. Gordo, você é meu principal parceiro nessa guerra. Tá. Porque você sabe lutar. Não, mas... Mais do quê? Faz de me rir, tá na mão. Faz de me rir, tá na mão. Então tá na mão. Não, fala boa, viu, gordo. Para! Ó, seguinte, galera, desculpa. Tô com esse mandato a colocada do curto. Ó, seguinte, mano. O Boto arrumou um trabalho. O Boto arrumou um problema. Que é o policial, o marido policial de uma vizinha. Ele veio aqui na casa, fez... Me bateu, me enforcou, tá? Estor, coloca uma takezinha dele me tirando do sofá. Vai fora, mano. Onde que deu ser? Você tá fazendo aqui? Vai, mora aqui, cara. Tá louco? Eu moro aqui, rapaz. Vou pegar o cara aí, rapaz. Você tá invadindo aqui a casa, irmão? Tira a mão de mim, rapaz. Tira a mão de mim, rapaz. Tá louco? Isso aqui, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Poxa, o que é isso? Vai, vai, vai. Tá louco, irmão? Vizinho aqui, rapaz. Isso, isso, isso. Sai fora, ó. Sai fora, assim, tá bom? Que massa, aquilo. Não é aqui, caralho. Não é do nada. Aquilo ninguém merece ser tratado desse jeito dentro da sua casa, tá? Agora eu vou falar a verdade. Fala a verdade. O Bruno não merece aquele bombado lá bater nele, porque ele é mais forte que o Bruno. Tá demitido. Ah, parou. E seguinte, Boto. Eu quero hoje que você me leva na casa desse cara. Eu não vou. Você vai. É, mas eu não sei que me obrigar, eu não vou. Você quer quantos no Pix? No almoço tá bom, meu irmão. No almoço tá bom? Tá. E é, mas eu não sei direito. A gente procura. Eu sei que ele vem daqui. Mano, mas não dá pra entender, porque o dia que deu o quebra-pau, ele vem de cima, né, Gordo? Só que no dia que eu falei pra ele te bater, ele te vai te bater, não. O que você falou? Falei pra ele vir aqui, ver quem tava aqui dentro, ele tava vindo de baixo, meu irmão. Entendi. Eu não sei direito. Entendi. Tá, enfim. Vamos atrás da casa desse cara. E na hora que eu encontrar ele, ele tá ferrado. Eu vou tirar a satisfação, porque não é assim que trata uma pessoa na sua própria casa. Então eu vou ir lá na casa dele. Eu confio em você, Viado. Você confia mesmo? Você confia em mim? 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 Não é só coisado. Coisado o quê? Olha, mostra. Mas tu tava treinando, porque tu deixou a gente bater, então. Você não viu o tamanho do cara ainda? Vi. Tá achando que o cara não tem, né? Bora. Com o seu carro, Boto. Nossa, eu tô tudo nas minhas costas. Bom, já estamos na rua. Galera, a gente desceu a rua aqui da casa do Elite pra dar uma olhada. Eu não vou fazer nada, já vou avisando. Cara, mas o problema, Boto, é que aqui pode ser... Qualquer casa dessas aqui pode ser... Ah, mas o cara daquele tamanho não é fácil de não achar. O cara daquele tamanho é fácil, Viado. Será, mano? Mano, se eu descobrir a casa dele, eu quero arrumar um drone, ele vai vir com uma protagmina. Sério mesmo? Sério mesmo que eu vou fazer. Ó, então, mano, Boto, vai indo, vai indo devagar, que a gente vai olhando casa por casa, porque qualquer um... Mano, tem cada casa nesse condomínio bonita. Só pobre mora aqui. Só pobre mora aqui, né? Só noção. Olha essa casa. Será que ele mora nessa? Será que é essa a casa dele? Ah, não tem muita... Bom, ela tá um dado. Por que não tem cara de casa de policial? Nossa, eu falei isso, Viado. Não, você falou isso. Nossa, por que o policial não pode ter casa bonita? Ué, meu pai tem uma casa de três andares e mora ali na campanileira, e aí? Meu pai é polícia. Galera, será que foi essa aqui? Mano, eu passo, acho que não é não. Viado, essa casa é muito forte. Mano, então é o seguinte, mano, vamos procurando, vamos andando pelo condomínio. Mano, mas se eu ver ele, o bagulho vai ficar louco. Tem uma dúvida. Ah? Tem uma dúvida, mano. Ele fala que é policial, ok. Mas policial o quê? Civil, militar, federal? Mano, não importa, mano. É policial, policial, velho. Não, eu sei. Mas pra morar aqui tem que ser um federal, pai? Pra morar aqui... É, querendo ou não, aqui é um condomínio de luxo, mano. Ó, tipo, é só a casa bonita, só a casa grande, tá ligado? Então, o cara tem que... Mas aqui o cara tem que ter uma renda mais ou menos uns 30 mil pra mais. Tem que ter uma quirela, tem que ter uma quirela. Eu já conseguiria morar aqui, se eu quiser isso. Nossa, tá rico assim? Nossa, eu não tô não. Tá, ainda vai te ver. Ah, ficou comprando um carro de 400 mil e não... Quem? Eu tô só dentro já. Vira direito aí, cala a boca. Mano... Ó, aqui, boto, já a casa do Elite é ali pra baixo. Não sei, aqui eu não sou... Então aqui já é a parte de cima, você tá falando que ele vem de cima? Se ele vem de cima, só tem duas casas que pode ser. A casa do lado, mas não vai ser a do lado, porque será que é uma casa depois da do... Não, mas a do lado da vizinha já é em dois ou comandos. Porque a... Tipo, eu chuto, mano, tipo, porque eu não queria falar logo de uma... Eu chuto, mas eu não queria falar logo de uma vez, que seja essa casa aqui que a gente tá vendo. Ah, mano, essa casa aqui, ó. Eu acho que é essa. Porque, mano, se ele vem de cima, ou a casa dele é lá pra Simão, mas se fosse lá pra Simão, ele não ia reclamar de barulho. A mulher dele não ia reclamar... Não, mas vocês gritam alto pra cacete. Ah, não ia dar pra... Dois em quarteirão, boto. Não tem como. Vai, vai, vamos voltar lá pra casa do Elite mesmo, vai fazer o quê? Vamos voltar lá pra casa do Elite. É até melhor, eu tô no qual almoçar. Você fica metendo o globo... Olha lá, 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 olha lá. Ah, mentira. É, é, desce, 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 desce. E quem desce, o quê? Desce. Quem desce? Eu não vou descer não, pai. Hã? Não vou descer. Mano, é a casa... Aqui, ó, olha ele lá. Ó. Mano, não sei se você tá pegando o zoom, galera. Ele tá bem aqui, ó, de vermelho lá, mexendo o celular. Fala agora, João. Essa é a casa dele, essa é a casa dele. Ah, eu não vou lá, mano. Quem que vai? Vai lá, gordo. Não, 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 não. Mano, ele dá uma bruna. E coloca nessa de novo. Fica filmando, fica filmando, fica filmando, abaixa o vidro. Eu quero que você filma daqui, que eu vou lá, seja a satisfação com esse cara. Foda-se. Vai apanhar pra esse cara, tá? Vai lá, Bruno, confio em você, viado. Se cobra por mim, se cobra por mim. Enquanto ele vai apanhar pra caceta. Vai. Olha lá. E aí, ô, parceirão. Tem um minutinho aí pra conversar e pra trocar uma ideia? Tá roubando tudo, tá roubando. Esse cara tá fodido comigo. O cara tá indo lá, foi ele lá, foda-se. Boa, tudo favor, não sai correndo, não. Pode trocar ele aí, irmãozão? Pode. Fala aí, pra gente trocar uma ideia, se você tá disponível aí pra tirar um papo comigo aí, mano. Então, mano, tem uma situação aí que a gente tem que me envolver, né? Não, porque mais cedo você chegou ali, a casa ali, eu não sei qual foi o esquema com o outro, não sei se você o outro é amigo, mas... Não, tem esquema com ninguém, eu sou amigo de ninguém, não, parceiro. Você é amigo de ninguém? Não. Então, é bom saber, porque você entrou lá na nossa casa, isso é invasão de domicílio, aquilo, tá? O que você fez lá, você invadiu a casa lá, tá ligado? Pegou, viu, bateu a casa em linha, tá ligado? E eu me pôr você no pau, mano. Calma. Calma. Calma o quê? Esse cara tava caminhando pra dormir, tá pedindo ajuda, eu fui ajudar ele, rapaz. Fui ajudar ele o quê, irmão? E você abaixa a bola, fala comigo, eu acho que você tá falando comigo, tá louco? Eu falo duas vezes que você quiser. Não, a gente não tá quebrou. É, agora é bom saber que você mora aqui, tá que você mora aqui, eu vou... Você fica esperto. Você tá me ameaçando? Eu moro aqui mesmo, tá me ameaçando? Não, eu tô te ameaçando. Sabe que ameaça é crime, né? É, crime é crime e você invadir na casa dos outros. Não, não invadir a casa. Não, você invadir o quê? Invadir o quê? Eu fui ajudar o cara. Mas você entrou aonde? Você entrou aonde? É, na casa dele, rapaz. A casa é minha também, meu parceirão. A sua não, rapaz. A casa é minha também. Uma bagunça aí, senhor. Mas todo dia se inferna essa bagunça de você, você foi ajudar o cara, rapaz. Agora você vem aqui, que dá uma de brava do meu lado aqui. Não, tô dando uma de brava. Eu tô dando uma de brava. Eu tô falando assim, eu vou pra cá abaixo. Fala você abaixo comigo, irmão. Você sabe de onde que eu sou? Você sabe de onde que eu sou? Não, pra mim, você é um bosta. Bosta, né? Pra mim, você é um bosta. Mas calma. Você não espera aí fora pra você ver o bosta? Não, calma aí. Vamos conversar. Vai comentear o gênero de 6 metros e prender os 6. Vai comentear o porquê? Eu tô relevando demais vocês já, rapaz. Tá relevando porquê? Toda vez essa bagunça, eu já relevei de vocês já, rapaz. Não, irmãozão. É o seguinte, irmãozão. Irmãozão, não sou seu irmão não, rapaz. A gente vai ter que resolver a situação aí, porque você entrou lá na casa. Não, eu vou resolver se resolver a problema. Você tem sorte, irmão, que você tá pro lado de dentro. Porque se eu e você estivesse no mesmo lado aqui... Então, pera aí. Então, pera aí. Norte, Bruno. Ah! Fudeu! Fudeu. Tá, pô. Não, não. Perdoa, Bruno. Tá, quase perdoa. Caralho. Fudeu, fudeu. Ah! Bruno, tá louco? Corre, corre, corre todo mundo! Entra, entra, entra Entra, boto Mano do céu Sério? O que você falou pra ele? O que você falou pra ele? Não, nada Você vai vir, vai dar a volta, quando eu vi o cara tava lá de fora Eu não sabia que tinha um portão ali, mano E agora? Eu não sabia que tinha um portão ali Eu não sabia que tinha um portão ali Eu não ia agora, mano Tô com medo Vai, filha, tá com medo Tá Eu peguei ele no soco aqui Ó, seguinte, mano Eu peguei, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei pra ele assim que eu fui tirar a satisfação Calor, né? Porque ele entrou aqui dentro da casa aqui, mano Me bateu Eu fui tirar a satisfação Só que eu não sonhava Porque tinha um portão do lado Não sonhava, mano Calma, deixa eu pegar aqui, ó Um novo setor Um novo setor Tá limpo Tá limpo, tá limpo Meu irmão, vai, 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 vai Eu peguei e fui, já que você falou Mano do céu Deu bem que eu consegui correr Você me deixou pra trás Eu tô com o tornozelo machucado Não posso ficar me fazendo forcinha Meu Deus, vai com esse cara Eu tô avisando Nossa, mano Você é foda, velho Mano, enfim, mano E agora? O que a gente faz? Você tem algum plano? Eu tenho Qual? Nossa arma secreta Arma X? Arma secreta Quem que é a nossa arma secreta? O Rambinho É você, seu besta Ah, tá Quem que é? Quem que é duas vezes campeão brasileiro de... Eu! Quem é o único besto paraense? Eu! Quem vai bater nele? Eu não sei Ah, viado, tem que bater nele, cara Não, botou Fala sério, cara Tá, eu faço Vai mesmo, Gordinho? O Bruno vai me dar mil reais Vamos ajudar Gordinho, você é a nossa arma secreta Você é o único cara aqui que pode enfrentar ele, mano Nossa, Gordinho Se você arranhar ele do jeito que você me arranhou aqui Ele vai morrer Você é o único cara que pode ajudar ele Então, galera, é o seguinte, mano Se vocês querem ver o Gordinho tretando com o policial gigante Deixa o like Não pode ir, não Vai, dá uma demonstraçãozinha Vai, aqui, aqui, ó Ó Ó Aí Bravo, vai Bate, pô Bate, caralho É isso aí, pô Aí Mano, esse é o Gordão ali, mano Eu confio Confio em você também, mano Se você ganhar dele, a gente te dá mil reais no Pix Tá bom Mil dele e mil deu Então, galera, é isso aí, mano Deixa o like, deixa muito like Valeu, foi